7 exercícios para secar a barriga em 7 dias. Você está duvidando? Então olha aqui nos comentários para você ver os resultados que as pessoas estão tendo aqui, resultados uns melhores do que os outros. Olá, eu sou o Renan e hoje a gente vai fazer um treino HIIT com 7 exercícios intensificando bastante a frequência cardíaca para a gente secar a barriga em até 7 dias, tá legal? Mas antes disso, deixa o seu like, deixa o seu like aqui que é muito importante para mandar esse vídeo para mais pessoas. O YouTube precisa entender que você aí em casa está curtindo esse vídeo para poder mandar para mais gente ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá legal? Então é isso, chega de enrolação, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something. I do what I love and hope you will love me. I face this nightmare, no, I am not running. It's hard to be okay when everything has changed. Yeah, it's hard to be okay.